Salve moçada! Então vamos lá! Vamos para mais uma questão de equações exponenciais, uma série de exercícios que eu estou fazendo, mostrando como resolver algumas questões, algumas equações exponenciais. E vamos então para esta quinta questão dessa série. Então aqui está o exemplo. 3 elevado a x mais 1 menos 3 elevado a x menos 3 elevado a x menos 1 igual a 45. 5. Lembre-se, toda equação exponencial significa dizer que é aquela equação que apresenta a incógnita x em pelo menos uma das potências. Então aqui está o x no expoente, x no expoente e x no expoente. Então está apresentando em 3 potências. Então é uma equação exponencial. E o objetivo de você resolver uma equação exponencial é você deixar uma única base de cada lado e essas bases têm que ser o quê? Iguais. Então, se você notar, eu tenho uma, duas, três, quatro bases. Não dá. Então dessas três, vou ter que deixar uma só e aqui uma só também. Tem que dar um jeito. Então vamos lá! 3 elevado a x mais 1. Você está notando que você tem aqui no expoente uma adição. Toda vez que você tiver uma adição no expoente, você pode escrever isso daqui através de um produto de potências de mesma base. É! Reveja lá a... Eu não gravei vídeo sobre isso, mas tem lá as propriedades operatórias de potências, certo? E diz uma propriedade, né? Que sempre que tiver um produto, uma multiplicação de potências de mesma base, você pode conservar a base e somar os expoentes. Isso é fácil de ser provado também, tá? Bom, então aqui você tem uma soma, você pode escrever em forma de produto e aqui você tem uma subtração na potência. Toda vez que tiver uma subtração na potência, você pode escrever em forma de divisão de potências de mesma base. Não entendeu? Veja como é que vai ficar então. Olha lá! Produto, olha lá! Produto de potências de potências de mesma base. Conserva-se a base e somam-se os expoentes. Fica x mais 1. Aqui, ó! Divisão de potências de mesma base. Conserva-se a base e subtraem-se os expoentes. x menos 1. Bom, então, feito isso, note que no meio eu não mexi nada, tá ok? Bom, pra trabalhar do jeito que está, talvez possa confundir um pouco a visão. Olhando esse 3 elevado a x vezes 3 elevado a 1, que é 3. Então, vai ser o seguinte, aqui eu vou usar um artifício. É o artifício do chamo. Artifício do chamo. Chama o quê? Eu vou chamar o 3 elevado a x de uma outra letra. Vou chamar de y, por exemplo. Não gostou de y? Chama de A, B, C. Não importa a letra que você vai chamar. O que acontece? Onde apresentar 3 elevado a x, você vai colocar quanto no lugar? Y. Então, veja. Onde que apresenta 3 elevado a x aqui? Não são nesses 3 que eu circulei aqui em vermelho? Então, onde aparecer isso daqui, você vai colocar y. Aqui não é 3 elevado a 1? Fica 3. Vezes y. Aqui vai ficar y sobre 3. Então, veja como é que fica a montagem. Olha lá. 3y menos o y, menos o y sobre 3 igual a 45. Opa! Ficou mais fácil para visualizar agora, né? 3y menos y dá 2y. Menos o y sobre 3 igual a 45. Se vocês observarem, não está escrito nada, mas subentende-se que esse 2y e esse 45 é tudo sobre 1. Por que eu fiz isso? Só para mostrar para vocês que eu tenho aqui duas frações separadas por sinal de menos. Sempre que você tiver frações separadas por sinal de mais e ou de menos, nesse caso, de menos, tá? Você obrigatoriamente tem que calcular o mínimo múltiplo comum, tá bom? Qual é o mínimo múltiplo comum entre 1, 3 e 1? É o 3. Então, você coloca assim, ó. Traço de fração? 3 igual. Traço de fração? 3. Procedimento de cálculo. Você primeiro divide do resultado, você multiplica. Então, fica assim, ó. 3 divididos por 1, 3. Vezes 2, 6y. 3 divididos por 3 dá 1. Vezes y, dá y. E 3 divididos por 1 dá 3. Vezes 145, deu sempre 35. Então, ficou 6y menos y igual a 135. Como os denominadores são iguais, posso simplificá-los, né? É como se estivesse pegando esse 3 que tá aqui, passando pra lá, multiplicando, ele se divide 3 por 3 dá 1. Então, já posso simplificar direto aqui. Sobrou, portanto, 6y menos y. 5y igual a 135. Passa o 5 que tá multiplicando pra cá, dividindo. Fica 135 divididos por 5. O que vai resultar em y igual a 27. Bom, você descobriu o y, mas note que a equação exponencial aqui em cima, ela está em função de x. Então, nós vamos ter que descobrir o x e não o y. Mas, peraí. Quem foi que você chamou de y? Não foi o 3 elevado a x? Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer essa volta, esse caminho de volta. O 3 elevado a x eu chamei de y. Como o y vale 27, então o 3 elevado a x é igual a 27. Se você decompor o 27 em fatores perigos, dá 3 ao cubo. Como os denominadores são iguais, né? Eu não preciso me preocupar com eles, eu vou ignorá-los. Igual o x igual a 3. Portanto, resposta final. x igual a 3, solução 3, tá bom? Tá aí. Então, eu espero que você tenha entendido. Qualquer coisa é só ver errado, tá bom? Um abraço, tchau!